A Salivari está cheia de novidades no seu cardápio e eu tô encantada, gente. A minha dica de hoje é a panquequinha de frango, que eu adorei. Ela faz parte do cardápio infantil, mas ela é maravilhosa e eu tenho certeza que todo mundo vai amar. A Salivari tem um cardápio super diversificado para todas as pessoas, para todos os gostos. Tem desde aquela feijoadinha até um camarão com catupiry. Então, já entrou no Insta da Salivari? Se não entrou, entra para conhecer tudo que a Salivari oferece e peça na sua casa. O custo-benefício é maravilhoso, os pratos são super nutritivos e eles vêm completinhos, já com acompanhamento. E a gente só perde oito minutinhos colocando no micro-ondas.